Preocupadas com o frio que as crianças desabrigadas pela enchente vão passar no inverno, extensionistas rurais da Emater Ascar improvisam um ateliê de costura para fazer pijamas. O objetivo é aquecer as crianças no inverno que se aproxima no Rio Grande do Sul. A temperatura caiu e os gaúchos já sabem o que vem pela frente. Dias frios de inverno. Oficialmente, o inverno começa no dia 21 de junho e termina no dia 23 de setembro. São três meses de frio. Uma preocupação a mais para os desabrigados pela enchente. Então a gente percebeu que o frio estava chegando, demorou, mas tinha essa previsão de frio. Então, o que me veio à cabeça é que o Brasil inteiro estava ajudando, mas roupas de frio é só nós que temos, né? No máximo até Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né? Então, o que eu pensei? E se nós fizéssemos, pelo menos para as crianças, né? Alguma roupinha? Pensando no frio que as crianças desabrigadas irão passar, estas extensionistas da Emater Ascar improvisaram um ateliê de costura. Nas horas vagas, elas se dedicam à confecção de pijamas para as crianças. Agulha, linha, tesoura, trena e tecido, comprado com o próprio dinheiro, mas com desconto do lojista. Não, na verdade, assim, ó, a ideia de em casa, conversando com o familiar e tudo, a gente começou a lembrar de pessoas que conheciam o dono da loja. E o que ele fez? Ele conseguiu, com o dono da loja, um bom desconto para a gente, em torno de uns 40%, por aí, mais ou menos 40%, 45%, em função da causa, né? Pelo motivo da boa causa que foi a gente fazer essas roupas. Da área da contabilidade e mãe de dois adolescentes, Elisabeth sabe bem o benefício da economia. Então, o tamanho 2, ele pode servir para a criança de 1 e de 3, dependendo do tamanho da criança. E o tamanho 5, ele pode servir para a criança de 4 anos e 6 anos também, dependendo do tamanho da criança. Então, dá um leque bem grande, né, de idades, vamos dizer assim, né? A confecção começou pequena, mas cresceu com a adesão dos colegas. Então, essa quantia aumentou porque os colegas aderiram à ideia, né? E todo mundo queria patrocinar um pijaminha para as crianças. Então, na verdade, a nossa produção quase que dobrou, né, da ideia inicial, porque os colegas começaram, então, a patrocinar o material. Para garantir qualidade, todas as peças seguem o molde. Aqui nós temos, então, o molde para tamanho 5. Esse aqui é o molde da manga. Essa parte aqui é o molde da blusa e essa parte aqui é o calço. E daí a gente corta, fica meio assim. Essa é uma perna. São quase as duas pernas. Fica assim. No fazer e no guardar, capricho e afeto estão indo para as crianças desabrigadas pela enchente no Rio Grande do Sul. Tchau. Tchau. Tchau.